O Polo Cerâmico de Santa Geitrudes é um dos maiores do Brasil. E o professor Elson Longo sabe bem explicar o porquê tudo isto aconteceu, o porquê deste desenvolvimento. Professor, o que foi feito para que ele alcançasse esse patamar e de que forma está sendo trabalhado essa parceria entre o CMDMC e o Polo? Na realidade, no passado, o Polo Cerâmico de Santa Geitrudes era um local que se produzia muita telha e tijolos. Não era um Polo bem caracterizado cerâmica, era uma cerâmica considerada de baixa qualidade. Isto é, envolve pouco valor agregado ao produto. Por outro lado, a região de Santa Geitrudes é a maior região de cerâmica, de argila do país. E essa argila estava sendo subaproveitada. E o professor José Pascoal, do IPEM, ouve por bem criar as condições de nós termos uma indústria de revestimento. Primeiro ponto que ele fez, ele foi a todas as indústrias que estávamos começando e falou Olha gente, nós precisamos formar um conglomerado de indústrias e melhorarmos a qualidade para termos uma competitividade maior, igual ou maior que o Sul. E com isso criou-se um grupo de industriais e começou-se a melhorar os produtos. Em seguida, juntamente com o nosso centro, começou-se também a aprimorar o revestimento cerâmico com informações vindas da Itália, vindas da Espanha e também com conhecimento oriundo do nosso laboratório. Nesse momento, o polo cerâmico passou a ser realmente um polo cerâmico porque o piso e o azulejo de Santa Gertrudes passaram a ser mais competitivo e houve a necessidade de aprimorar num ponto extremamente importante que era a qualidade e também uma diminuição muito grande das perdas. Com o desenvolvimento de novas técnicas, as perdas passaram a ser praticamente zero. E, por outro lado, também com o desenvolvimento insetado pelo professor José Pascoal, melhorou-se o design e melhorou-se também enormemente a qualidade, passando o polo cerâmico de Santa Gertrudes ter o mesmo produto que o Sul do país. A etapa seguinte foi em aumentar a produção. Aumentou-se a produção até um dado momento em que a região de Santa Gertrudes passou a ter um produto não só semelhante ao Sul, mas uma produção maior que o Sul do país. E São Paulo passou a ser o maior produtor de cerâmica de nosso país. Professor, eu sei que a tecnologia e as pesquisas desenvolvidas aqui no centro, ao qual o professor coordena, são de ponta. E pensando em tecnologia, o professor começa os estudos e as pesquisas no polo cerâmico desde a massa, desde a argila, até o produto final. É desta forma que desenvolve e ajuda o desenvolvimento de um polo ceramista, professor? Desde a argila, desde a qualidade da argila? É. Quando se analisou-se a argila de Santa Gertrudes, observou-se que era uma argila especial. Especial por quê? Porque, normalmente, as argilas, para se fazer um bom biscoito, que vai dar a peça cerâmica, tem que ter uma série, não só a argila, tem que ter outros aditivos. E a de Santa Gertrudes tinha todos os aditivos. Então, criou-se uma mentalidade totalmente diferente. Normalmente, a argila é moída e transformada em partículas extremamente pequenas e depois tira-se essa água para formar o pó. Não. Em Santa Gertrudes começou-se de uma forma completamente diferente do que existe no mundo. A argila é moída a seco, prensada e depois transformada num biscoito. Com isso, se ganhou tempo, se ganhou também a parte de equipamentos e tornou o pólo cerâmico de Santa Gertrudes sujêneres. E, em seguida, com o apoio do centro cerâmico desenvolvido por o professor José Pascoal, e aqui é o nosso laboratório, criou-se uma mentalidade totalmente diferente. De que... Quem é essa mentalidade? Vamos fazer produtos semelhantes ou melhores que existem em termos de exportação e eliminar todo tipo de defeito. Vamos... Perda zero. Com isso, se tornou Santa Gertrudes o maior centro cerâmico do país e hoje é o segundo maior produtor do mundo. Porque o Brasil, hoje em dia, é o maior produtor, o segundo maior produtor de cerâmica do mundo, só perdendo para a China. E o Brasil exporta essa cerâmica para vários países, vários continentes. Como você vê, o desenvolvimento associado universidade e empresa pode conduzir a resultados extremamente importantes. Em vez de vendermos pura e simplesmente a matéria-prima, nós fizemos com que essa matéria-prima se transformasse em riquezas. Hoje, para ter ideia, o Brasil fatura 3,8 bilhões de reais em revestimento cerâmico. Por outro lado, houve a geração de 20 mil empregos diretos e 180 mil indiretos. Então, toda uma população, 200 mil pessoas, é uma cidade média razoável e com um salário, vamos dizer, honesto, para que a pessoa possa viver muito bem. Professor, com isso, eu acredito que o Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, apoiando o empresariado diretamente, não só o grande empresariado, mas eu verifico que o professor Alson Long, com a sua equipe, está indo até na micro e pequena empresa ceramista, a fim de ajudá-los, aqueles que estão iniciando, aqueles que já são de porte médio ou de pequeno porte, para entender onde está a falha no processo e corrigi-los. É dessa forma que o professor faz a difusão? É dessa forma que nós fizemos a difusão, mas nós temos que ressaltar com extremo ênfase. Quem criou e deu as condições e fez com que o polo cerâmico de Santra Gertrudes existisse foi o professor José Pascoal, que largou quase toda a sua pesquisa e investiu de corpo e alma para o desenvolvimento dessa região. O centro está pensando em fazer uma homenagem a esse professor como um grande inovador da nossa região. Assim, inovando, transferindo tecnologia, criando novas linhas de pesquisas, apoiando o empresariado, é que se trabalha um grupo, um grupo de pesquisadores que está envolvidos, principalmente envolvidos, principalmente com o desenvolvimento do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto